Verão e férias, combinação perfeita para aproveitar as praias. Mas no caminho do litoral norte, a situação da Rodovia dos Tamoios é de desanimar qualquer turista. A ponte do quilômetro 18 em Jambeiro já foi entregue. Duas pistas adicionais vão evitar os congestionamentos que eram rotina nesse ponto. Outra obra semelhante, no quilômetro 28, ainda está em andamento. A principal rodovia de acesso às praias do litoral norte chegou despreparada para a temporada de férias. Há vários trechos com asfalto rachado e muitos buracos. Em termos de asfalto, está péssimo. Além dos buracos e do asfalto irregular, a Tamoios também tem sérias falhas na sinalização de solo. Por falta da duplicação, que ainda é uma promessa, boa parte do acostamento foi transformada em faixa auxiliar. A pintura está velha e foi refeita muitas vezes. O problema é que em trechos como esse, o motorista não consegue definir. Isso é uma faixa contínua ou rajada? A gente está na faixa auxiliar e daí quando já vai ver, está no acostamento. Isso confundiu um pouquinho o senhor? Confundiu um pouquinho. A falta de espaço faz a Tamoios parar com qualquer acidente. Sem acostamento, o trânsito fica rapidamente congestionado. Também falta pintura no quilômetro 12. Aqui o trecho foi recapiado, mas a sinalização não chegou. Na serra, o asfalto parece melhorar. Mas uma obra para a passagem de fios deixou o canto da pista todo esburacado. Essa placa, que deveria alertar para a obra, está quase no barranco. Olha, o DR, o Departamento de Estradas de Rodagem, disse que nos feriados de fim de ano as obras são paralisadas. Os trabalhos recomeçam no dia 5 e a previsão é que os reparos terminem em maio do ano que vem.